Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Filipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas. Interessante falar que na última aula a gente começou aqui a expor o nosso esboço em que estamos falando sobre essa sessão maior explicando o ministério do apóstolo de 1,24 até o capítulo 2, versículo 5. E a gente parou aqui sobre o servindo na força de Deus, como o apóstolo Paulo serve a partir do que Deus fortalece a ele. E no versículo 24 especificamente ele fala dele nesse serviço sofrendo, sobre o seu sofrimento em relação a isso. A gente podia colocar aqui ao invés de sofrendo, a gente pode colocar aqui sobre o seu sofrimento. Fica algo mais fácil de notar aí. Então, esse sofrimento do qual Paulo fala aqui, o sofrimento que ele menciona, chega agora nessa parte aqui do eu preencho o que resta das aflições de Cristo. A gente falou em primeiro lugar que a gente não pode, primeiro a gente não pode fugir dos textos difíceis, a gente precisa explicá-los, sim, com cuidado, com responsabilidade, mas não se pode esquecer esses textos, certo? Beleza. E agora, a gente falou que em primeiro lugar, precisa-se colocar, aliás, primeiro não, que eu já falei, mas também é muito importante mencionar que quando ele coloca aqui preencho o que resta das aflições de Cristo, nós não podemos deixar de falar que ele menciona aqui o fato de que, olha, a obra de Cristo não foi pela metade, certo? Já explicamos isso na última aula. A obra de Cristo não foi pela metade. Dizer o que ele preenche o que é das aflições de Cristo não significa que a obra de Cristo foi pela metade. Mas também a gente precisa mencionar que existe um elemento da obra redentiva de Cristo que diz respeito a nós, certo? Existe um elemento da obra redentiva de Cristo que diz respeito a nós. Que elemento é esse? Foi exatamente aquilo que eu falei, com o que eu terminei na última aula. Que elemento, que ponto é esse da obra redentiva de Cristo que está faltando, que diz respeito a nós e não diretamente a pessoa de Cristo, porque aquilo que diz respeito a ele já foi completo, ele já fez, não falta mais nada daquilo que Cristo deveria fazer, certo? Então, os sofrimentos de Cristo são suficientes, né? E não tem nada que possa ser adicionado que vai, de fato, aumentar a nossa salvação, a nossa segurança de salvação, certo? Então, o que é que estava faltando, né? O que é que estava faltando com relação a isso? Que é o ponto que a gente vai falar. Tem um autor que eu tenho seguido aqui para a gente poder falar sobre a nossa exposição de Colossenses, que ele falou o seguinte aqui, que eu achei muito interessante a posição dele, certo? Eu achei muito interessante a posição. Ele menciona várias possibilidades. Como aqui a gente não tem um comentário exegético, então, o meu propósito aqui não é explicar cada uma das possibilidades as possibilidades de tradução, certo? Desse texto, mas existe uma aqui que vale a pena a gente avaliar. E existe uma possibilidade aqui que vale a pena a gente avaliar. Não só uma possibilidade, porque eu acho que, de fato, é bem plausível, tá? Então, eu vou citá-lo aqui e ele diz o seguinte. Uma distinção precisa ser feita entre o sofrimento que salva e o sofrimento que edifica. Ora, como é interessante, né? Existem dois tipos de sofrimento. Então, o sofrimento já começa com essa cabeça aí, certo? Com esse mindset, né? Com a palavrinha da moda aí, né? Comece pensando a partir disso, tá? Existe um sofrimento que salva e existe um sofrimento que edifica. Qual é, então, a diferença entre eles? Exatamente aí, né? Um salva, um tem um poder redentino, e tem um que diz respeito à edificação. E aqui a gente tem o seguinte. A obra da redenção foi completamente cumprida em Cristo. Ou seja, naquilo que diz respeito à redenção, certo? Naquilo que diz respeito à redenção, a salvação das nossas almas, a salvação dos pecadores, aquilo que diz respeito a isso já foi completo. Já foi completo. Cristo já completou isso. Já fez, já cumpriu isso completamente. Cristo já cumpriu isso completamente. Mas, o texto aqui prossegue da seguinte forma, tá? Então, a obra de redenção já foi completamente cumprida em Cristo. Mas, ele segue aqui. O que é interessante sobre isso é que, eu vou ter que explicar melhor, porque da forma como o autor colocou, talvez dê margem para algum entendimento errado, mas eu vou continuar citando, já que estou falando o que ele falou, depois a gente explica melhor. Então, mas, o sofrimento contínuo de Cristo para trazer os crentes para a perfeição é compartilhado pelos servos de Cristo. Como Paulo aplica o princípio em relação a si mesmo, ele sofre, não para o seu próprio benefício, mas para a edificação dos outros. E, ele explica o seguinte ainda em relação a isso. Essa distinção, essa distinção, não é implícita, implícita exatamente, no texto, Mas, ela respeita o fato de que a palavra é usada em 1.24 para as aflições de Cristo. para as aflições não é usada no Novo Testamento em referência explícita ao sofrimento redentivo de Cristo. Então, vamos explicar aqui o que o autor falou, certo? Ele diz que existe uma diferença entre o sofrimento salvífico e o sofrimento em relação a nossa edificação. O sofrimento salvífico já foi completo por Cristo absolutamente, mas o sofrimento com relação a salvas, aliás, com relação a nossa edificação, ele diz que é um sofrimento contínuo de Cristo. Eu tenho uma certa dificuldade com relação a isso, eu não acho que Cristo esteja sofrendo por nós no céu. Isso é um pouco estranho para mim, definitivamente, não é bem com aquilo que eu concordaria. Contudo, um ponto é fato aqui. Quando o crente, Cristo, ele morreu e ele garantiu a nossa salvação. Mas aquilo que diz respeito à nossa edificação, há um sofrimento aí que nós temos que passar para completar essa obra. Ah, mas a obra... Mas então quer dizer que a gente está comprando a nossa salvação. Não! A nossa salvação, ela já foi comprada. Mas existe um ponto da nossa obra redentiva que diz respeito à nossa edificação, que diz respeito à nossa santificação. E que diz respeito a como nós vamos ser apresentados diante de Cristo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós vamos ser apresentados diante de Cristo maduros. Então, Cristo morreu. A obra de Cristo foi morrer para a nossa salvação. Isso é garantido na sua morte e ressurreição. Mas aquilo que diz respeito à nossa edificação, à nossa santificação, à progressão em relação à nossa vida cristã, ao dar frutos, ao se desenvolver espiritualmente, e isso diz respeito ao nosso sofrimento. Aquilo que diz respeito ao que nós fazemos e não o que diz respeito ao que Cristo fez. O que Cristo fez já está feito, já está completo. E qual seria, então, professor, a aplicação disso? A gente explicou aqui o conceito teológico. Como é que a gente aplica isso para as pessoas? A gente aplica da seguinte forma. Nós, Cristo sofreu o que tinha que sofrer, mas o sofrimento da vida cristã, ele diz respeito à edificação. Ele diz respeito à edificação. Ele diz respeito ao nosso crescimento. O sofrimento da vida cristã não é de graça. Ele não é gratuito. Ele não é meramente aleatório, como a gente falou. Ele tem um propósito de nos edificar. Então, de tal forma que eu sei, eu sei que na hora que eu estiver sofrendo, eu estou completando a obra redentiva de Cristo. Eu estou completando o que está faltando. Por que que estava faltando? Por que que Cristo não fez isso também? Ora, porque eu não existia ainda. Ele me salvou. Ele já garantiu a minha salvação, mas a minha obra de edificação, de santificação, de desenvolvimento espiritual, de tudo isso, isso diz respeito ao que Cristo faz. Isso diz respeito à obra, aliás, isso diz respeito a mim, como aquele que, claro, quem nos capacita a fazer isso é Cristo. Obviamente, no final das contas, Ele está fazendo isso tudo em nosso favor, mas existe um elemento que somos nós que completamos, o que chama a atenção para o fato de que nós não podemos simplesmente deitar nesse esplêndido, agora que eu fui salvo, está tudo garantido para mim e eu estou tranquilamente entregue na minha vida, na minha obra de salvação. Cristo já fez o que precisava ser feito, eu não tenho mais nada a fazer. Tem. O seu sofrimento faz parte disso, faz parte de uma obra maior. E é isso que a gente tem falado aqui desde o princípio, a gente não pode pensar no sofrimento, na dor, na dificuldade, como uma coisa aleatória, sem considerar a perspectiva teológica disso. Até porque, senão você vai passar pelo sofrimento de forma errada, ou você vai ficar desesperado, ou então você vai tentar achar subterfúgios para o seu sofrimento, seja lá no que for, seja lá assistindo um filme, seja lá assistindo uma série, seja lá se entregando na bebida, seja lá se entregando a pornografia, eu não sei como o indivíduo lida com o seu sofrimento, mas se ele não lidar teologicamente, ele vai lidar de outra forma. Considerem isso, por favor, considerem isso, porque isso faz uma grandiosa diferença na nossa vida, mas uma grandiosa diferença. Não é de graça que nós sofremos, não é de graça que a gente passa pelo que passa, a gente passa pelo que passa, teologicamente, não desperdice o seu sofrimento. Tem um livro, mais um livro do Joe Piper, Don't Waste Your Life, não perca, não desperdice a sua vida. E tem um outro livro do Joe Piper, agora não sei se é livro, se é pregação, mas que é Don't Waste Your Cancer, não desperdice o seu câncer, porque o Joe Piper passou pelo câncer, acho que foi câncer de próstata, se eu não me engano, passou por isso, enfrentou esse sofrimento, e aí a gente pensa, como é que a gente vai passar isso? Não desperdice o tempo de sofrimento, tentando achar subterfúgios para a sua dor, porque se você e eu não passarmos teologicamente pelo sofrimento, a gente vai passar, a gente passa pelo sofrimento. No mundo, passar isso por aflições, já está constatado, Jesus já garantiu que isso vai acontecer. nós passamos por aflições, mas se nós não lidarmos com as aflições, com as dores, com o sofrimento de uma forma teológica, a gente vai passar de uma outra forma, e essa forma certamente não vai agradar a Deus. Ou seja, eu vou olhar para a minha dor, eu vou olhar para o meu sofrimento, e dizer, Senhor, isso aqui, eu não estou entendendo nada desse sofrimento, eu não estou entendendo nada dessa dor, mas essa dor, de alguma forma, está completando a tua obra redentiva em mim. Essa dor, esse sofrimento, de alguma forma, está completando aquilo que o Senhor tem para completar na minha vida. Essa dor, esse sofrimento, está completando o que resta das aflições de Cristo. O que que resta das aflições de Cristo? o que que diz respeito àquilo que está faltando? É aquilo que diz respeito à minha edificação, ao meu desenvolvimento espiritual. Senhor, isso aqui que eu estou passando, vai trabalhar para que a tua obra seja completa em mim, para que um dia eu seja apresentado de uma forma santa, inculpável e irrepreensiva diante de ti. Está vendo como olhar para o sofrimento assim é um sofrimento é olhar de forma diferente para o sofrimento. E, para mim, o que é mais interessante é o que ele fala, por exemplo, com relação ao que segue adiante aqui, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aí, como eu disse, como ele chama atenção aqui, quando ele ele continua, ele fala, preenche o que é das oferições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Deixa eu me chamar atenção aqui para um ponto que talvez você não tenha tentado também. Quando ele fala na minha carne a favor acho que eu já marquei aqui a parte do a minha carne não, as aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja. eu estou pensando aqui porque normalmente a gente pensa na dor de uma forma individual. A dor é sempre considerada de forma individual. Individual. Para ser um pouco mais, para ser honesto aqui, a dor é quase sempre considerada de forma individual. ou seja, quando eu penso na minha dor eu estou pensando em mim. Estou pensando no quanto está doindo, no quanto está difícil, certo? No quanto a dificuldade ela afeta a minha vida, quanto ela dificulta aquilo que eu estou passando. Sabe? Normalmente a gente considera a dor de forma individual. A gente considera a dor individualmente. mas Paulo aqui ele está trazendo o elemento corporativo do sofrimento. Como assim o elemento corporativo do sofrimento? É aquilo que diz respeito a dor no seu sentido de ser aquilo que nós passamos e como isso afeta a vida das pessoas. De como sofrer pelo Evangelho, sofrer na vida cristã, isso diz respeito a ser bênção na vida das pessoas. Eita, professor, me ajuda a entender isso aí, né? Como é que eu sofrer pelo Evangelho e vai ajudar a vida das pessoas? Sabe? Pense aí na sua dor. tem um texto do Spurgeon que ele vai falar basicamente que a dor do ministro, que a vida do ministro é como se fosse um caldeirão do sofrimento. Eu acho muito interessante essa figura que ele traz porque nesse caldeirão do sofrimento é como se ele dissesse assim na vida do ministro ele vai ter elementos ali que vão passar porque vai ter gente que vai chegar pra ele e vai falar sobre a sua depressão. Então, você bota lá no caldeirão, né? Você coloca lá sofrimento ou a depressão. Aí, vai ter a dor da separação. O casal que está ali presta-se a se separar. Então, nesse caldeirão aqui também tem ali algum elemento da separação dessa luta aí do divórcio, da possibilidade do divórcio. Também tem a dor da perda de alguém, alguém que chega pra o pastor, pra o ministro e pede ajuda porque está em luto, né? Perdeu a sua mãe, alguém próximo e tal. E alguns elementos vão sendo acrescidos a esse caldeirão que vai ali fervendo, né? E o que o Spurgeon diz é que não não se surpreenda que não se surpreenda com quando você vier a sofrer vários elementos pra que um dia vários em várias áreas pra que um dia você possa ser uma bênção pra aqueles que chegam até você. Então, basicamente o que ele diz é que a nossa vida é uma mistura de sofrimentos, um caldeirão de sofrimentos ali que está sendo mexido, remoído e tal pra que finalmente a gente possa apresentar-se para as pessoas de uma forma que seja uma bênção pra elas. Ou seja, Deus deve estar fazendo você sofrer por algo pra que você seja a bênção na vida de outra pessoa daqui a pouco. e isso é um desenvolvimento espiritual que reflete na sua vida cristã de tal forma que você completa as aflições de Cristo e completa as aflições de Cristo na vida de outra pessoa também. De tal forma que você de certa forma está sofrendo por ela. Como assim eu estou sofrendo por ela? Deus está me fazendo passar por isso e eu estou podendo ser bênção na vida dessa pessoa. Talvez não seja agora, mas talvez seja no futuro. Sofrimento não é meramente individual. Sofrimento tem um elemento que é um elemento corporativo. É como nós passamos pela dor, como nós passamos pelo sofrimento, como nós passamos pela dificuldade. O sofrimento tem esse elemento que não é um elemento que pode ser desprezado. Mas a nossa sociedade é tão individualista que a gente só se preocupa com a dor pela dor. A dificuldade pela dificuldade, mas não. A dificuldade não pode ser vista somente em termos da nossa dificuldade sobre a nossa vida. A dificuldade tem que ser analisada a partir do quanto isso pode ser benção para outra pessoa. Sem esquecer o elemento corporativo do sofrimento. Sem esquecer o elemento corporativo da alegria. A gente não é sozinho nesse mundo. Por isso que a gente precisa de uma igreja. O meu pecado não é só o pecado na minha vida, é o pecado na vida da igreja. Eu faço parte de um corpo. A igreja sofre quando eu peco. A igreja sofre quando eu não chego no culto, quando eu não canto. A igreja sofre quando nós somos um corpo. Um corpo. E a dor que nós sofremos às vezes ajuda a redimir alguém. Não salvar essa pessoa no sentido de tirá-la da condenação, mas ajuda no desenvolvimento espiritual nosso e da vida dessa pessoa. então nossa vida é um caldeirão de sofrimento para poder sermos bênçãos. Sermos bênção na vida de outras pessoas. Por enquanto é onde a gente fica. Na próxima aula a gente continua aqui falando sobre o texto aqui de Colossenses. O Paulo vai começar a falar que eles estão ministros da igreja e tal. Mas isso a gente fala na próxima aula. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe. Valeu. Tchau.